Foi? Já está ao vivo? Tá indo? Boa noite a todos, nós temos aí uma notícia muito boa, geralmente quando eu dou notícia urgente eu tenho notícia ruim, mas dessa vez a notícia é boa. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Cacá Leão, decidiu hoje e anunciou publicamente que acatou a minha emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, portanto, não vai ter aumento do fundão. Isso graças a todos vocês que pressionaram, que encheram o saco de deputado, que vieram aqui na frente do Congresso Nacional, aqui ó, o pessoal do Vem Pra Rua também, que ajudou bastante, todos os coordenadores do Vem Pra Rua, do MBL, toda a população que fez a campanha aí contra o fundão, os formadores de opinião que ajudaram. Muito obrigado, conseguimos uma grande vitória, né? Porque não é só pela quantia de dinheiro, não, não é só pela 1.7 bi, que já é muito dinheiro. A questão é moral também, né? A questão é você ser obrigado, num momento de crise, a dobrar o dinheiro que vai pra campanha de político, né? E a justificativa deles é muito bonita, né? Não. Mas é um fundo pra financiar a democracia. A democracia tem um custo, nós precisamos pagar o custo da democracia. O custo da democracia a gente já paga, já todo ano de eleição, que é de colocar a urna lá, votar e apurar os votos e acabou. O que eles querem aqui de banco é o custo de campanha, que é outro custo, não é o custo da democracia. Custo de campanha, cada um se vira com o seu, com a sua militância, com o seu partido, vai lá e se vira. Agora não com o dinheiro público, né? Ah, mas várias democracias envolvidas no mundo utilizam dinheiro público. Tá, e daí? Você tem um estudo pra mostrar que isso funcionou? Que a população tá satisfeita com isso? A população brasileira quer? Não é porque acontece em outro país que tá certo. Eu dou vários exemplos de políticas públicas em outros países que deram certo e que dariam certo no Brasil e eu dou as razões pelas quais elas dariam certo no Brasil. Não basta só falar, ah, em outro país existe, logo a gente precisa adotar. Tem várias outras coisas em outro país também que a gente pode adotar, então, aqui também. Candidatura independente, né? Vários, se for pra isso, ah, não, mas só serve adotar coisas de outro país quando o negócio é fundão. Nada disso. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram, muito obrigado a todos vocês que estiveram junto nessa luta. A gente conseguiu, assim, o clima aqui completamente era pra aprovar, dobrar o fundão. Bom, vocês sabem bem disso. A gente primeiro conseguiu adiar a votação da LDO, que ficou pra amanhã. E hoje conseguimos a principal vitória, que foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Catar, a minha emenda, que barra o aumento do fundão. Muito obrigado a todos vocês que trabalharam. Eu trabalhei vocês pressionando aí fora, eu aqui dentro, conversando com o relator, deputado Cacareão, conversando com os líderes partidários, colocando que é tiro no pé, que a população não quer isso, que quem votasse isso, isso ia expor negativamente o parlamento, que deputado que votasse isso era o contrário, ia ter dinheiro que ia recuperar os votos do deputado que votasse em isso, apertando, que apertando onde dói neles, né? Que é na eleição. Então, colocando isso aqui dentro e vocês pressionando aí fora, dando muito mais força pro que estava sendo feito aqui dentro, conseguimos barrar o aumento do fundão eleitoral. Agora, a gente tem que ficar atento pra votação de uma legislação que deve ser apreciada em breve no plenário da Câmara dos Deputados, que é a lei dos partidos políticos, né? Que vai regulamentar se os dirigentes partidários podem ser remunerados com dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário ou não, e nessa toada podem aumentar não o fundo eleitoral, mas o fundo partidário. A gente tem que ficar atento pra isso, vocês podem ter certeza que assim que qualquer coisa do gênero for pra pauta, eu vou mostrar pra vocês, eu vou lutar pra ter um destaque no plenário e pra gente derrubar. Mas é bom já ficar alerta, comemorar essa vitória, que foi uma grande vitória, 1,7 bilhão de reais, que deixou de ir pra campanha política e tá indo pra onde realmente interessa, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública. Finalmente a gente conseguiu, depois de vários 7 a 1, conseguimos finalmente barrar o aumento do fundão, né? Infelizmente, nós fizemos uma campanha muito parecida, a gente teve muito engajado na época da aprovação do fundo público, né? Que nós fomos veementemente contra, não conseguimos, mas agora nós conseguimos barrar esse absurdo que era o aumento de 1,7 bilhão no fundo eleitoral. Muito obrigado a todos vocês que pressionaram e vamos permanecer alerta. Já disse pra vocês, qualquer movimentação pra aumentar fundo partidário, eu vou estar aqui alerta pra vocês, vou levantar a emenda, vou levantar a questão em plenário pra que vocês pressionem cada deputado e mais uma vez a gente consiga essa vitória. Valeu, um abraço.